O himno de Brasil 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 Aqui por enquanto, depois eu dou uma organizada E agora falando um pouquinho Sobre a guerra, saiu o tópico Lá, explicando tudinho Como eu já disse, vai acontecer amanhã Às 16 horas Também vai contar com um mapa novo Todo bonitão, que a gente nunca jogou E como recompensa Teremos um prêmio de 50 milhões Em money Ai, peraí, abrindo o chat Aqui, olha só o que eu achei Um presente, ainda tem mais um livro Que eu ganhei do kit semanal Desse carinha, mano, muito obrigado A esperança ainda resta Será que eu vou ter sorte agora Pra ganhar a sabedoria? Calma, vamos testar as caixas primeiro, né? Tá, não tô com sorte A primeira ali já veio uma pá Que é uma porcaria A segunda tá abrindo E assim que ela acabar, eu já vou abrir o livro Que merda, hein? Tá, infelizmente Não é meu dia de sorte hoje Tô com os baús lotado ali O pessoal tá me flodando money Ah, isso que dá, né? Abre caixa, aparece no chat Agora vai ser flodado mesmo Já que vocês querem flodar Bora fazer uma coisa então Eu tô quase upando leve da acrobacia Tô nível 95 Só mais uns pulinhos aqui E vocês vão ver o maior GG do mundo Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dó Vamos pular É agora O último salto Quando eu chegar lá embaixo Acho que vai completar certinho O 3000 de XP Eu já tô nível 99 Mais uns 2, 3 pulinhos aqui Vai upar Upou GG Level 100 de acrobacia Cadê o GG? Nunca nem vi Ah, sério que o global tá desativado? Toda vez que eu upo alguma coisa Não tem GG Porque eles desativam o global bem na hora Só pode Upou aqui 10 minutos pulando Sem bota de peso pena ainda Pra nada Cara, pra nada Vamos fazer o seguinte Manda um GG aí nos comentários pra mim Deixa o seu like também Que é mais importante ainda E muito obrigado por você que assistiu o vídeo até o final E valeu, fulanois Tchau Tchau